Que tal fazer um curso técnico sem ter que pagar nada e ainda com a possibilidade de cursar à distância? O Instituto Federal do Sudeste de Minas está com mais de 270 vagas abertas agora para cursos técnicos gratuitos, tanto presenciais como à distância, que podem ser o que você estava precisando para dar uma guinada na sua carreira. Bora lá conferir mais detalhes para você já correr para fazer essa inscrição. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui. Meus amigos, já venho avisando que de agora até o final do mês, teremos mais 8 vídeos de cursos técnicos, tá? Então, se você não tem o sininho ativado, a hora é agora, já ativa o sininho, porque, gente, é muita oportunidade, tem para vários estados do país, tem à distância, tem presencial. Então, se você está em busca de curso técnico ou conhece alguém que esteja, ativa o sininho, que é o único jeito de você garantir que não vai perder nenhuma dessas chances. Então, vamos lá para o vídeo de hoje, que é o primeiro aí da nossa saga de cursos técnicos do mês de outubro. Vamos falar de cursos técnicos que estão abertos agora pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas. No total, são 275 vagas, tá, galera? Distribuídas por 6 diferentes polos aí de Minas Gerais, além das oportunidades que são oferecidas à distância. As inscrições vão até o dia 31 de outubro e são gratuitas, então, realmente, é tudo gratuito. Você não paga nem para se inscrever, nem para cursar, para nada. É de graça mesmo, tá? Uma coisa muito legal desse processo seletivo é que a seleção vai ser por sorteio eletrônico. Então, todo mundo que se inscrever e enviar a documentação certinha tem exatamente a mesma chance de conseguir uma vaga, porque todo mundo tem a mesma chance no sorteio. Então, é bem legal, bem bacana. E os cursos técnicos que estão com as vagas abertas agora são os seguintes. Temos técnico em alimentos, técnico em meio ambiente, técnico em zootecnia, técnico em guia de turismo, técnico em administração e, por fim, técnico em desenvolvimento de sistemas. Esses cursos são referentes ao primeiro semestre de 2023, então, apesar de o processo seletivo estar ocorrendo agora, os cursos em si só vão começar no ano que vem. Tem oportunidades tanto com comitantes, para quem ainda está cursando o ensino médio, como subsequentes também, para quem já terminou e ainda assim quer uma formação técnica. Então, bora lá, eu vou mostrar agora para vocês mais detalhes do edital, dos cursos em si, o que é o quê, como é que faz para se inscrever, para você já garantir que vai conseguir aproveitar essa chance e se inscrever até. E já adianto também para vocês que todos os links para acessar os sites que eu vou mostrar agora estão na descrição do vídeo, tá? Então, termina de assistir com calma, com tranquilidade, depois você vai lá e já vai saber exatamente o que fazer com esses links ali que estão na descrição. Então, bora lá conferir e depois a gente volta para falar mais um pouquinho. Galerinha, esse aqui é o site do Instituto Federal do Sudeste de Minas e começou aqui, como eu falei para vocês, o processo seletivo para 2023.1, tá? Galera, oportunidade muito legal, um instituto de muita qualidade, super reconhecido e eles estão ofertando mais de 4 mil vagas em 100 diferentes cursos, tá galera? As inscrições são exclusivamente online, tem muita possibilidade bacana aí de atuação, tem aulas tanto presenciais como à distância, tem muita coisa legal mesmo. Vou mostrar aqui para vocês mais detalhes dos editais para vocês já conseguirem saber um pouquinho mais, depois eu mostro como é que faz para se inscrever. Então, ó galera, no vídeo de hoje eu vou focar no curso técnico, mas para quem quiser aqui também, ó, temos especialização técnica, graduação e pós-graduação que também estão abertos. Então, fiquem ligadinhos, entrem nesse mesmo site que vocês vão conseguir acessar essas outras informações e bora para o técnico. Bom, galera, tem dois editais diferentes aqui. Tem o edital de cursos técnicos integrados ao ensino médio para quem quer fazer o ensino médio já com o curso técnico junto e tem também os concomitantes e subsequentes, tá? Que no caso é para quem já completou o ensino médio ou para quem já está cursando o ensino médio em outra instituição e quer fazer o curso técnico ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha nesse edital. Pronto, galerinha, esse aqui é o edital para os cursos técnicos, uma oportunidade muito legal. Todos são para o primeiro semestre de 2023, tem muita coisa diferente, gente. Então, vale muito, mas muito a pena para vocês, tá? Vou mostrar aqui o que é que tem aberto. Como eu tinha falado, tem tanto técnico integrado ao ensino médio para o ensino de jovens e adultos, tá? Então, proeja, tem técnico concomitante ao ensino médio, tem técnico subsequente, tem especialização técnica também. E eles estão ofertando cursos vespertinos, noturnos e EAD também, tá, galera? Completamente aí a distância. Então, meus amigos, aqui vocês conseguem ver mais detalhes sobre os cursos que estão sendo ofertados. Temos aqui técnico em informática, temos técnico em enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho, administração, informática, meio ambiente aqui em outro campus também. Aqui do ladinho vocês conseguem ver o turno, tá? Então, esses daqui são noturnos, esse daqui tem em vespertino também. Tem mais aqui em multimídia, em qualidade, em outra instituição também, em outro campus lá do Instituto Federal. Mais aqui noturnos, vespertino, técnico em eventos, técnico em transações imobiliárias. Conseguem ver todos os detalhes de vaga, de turno, de duração, tudo o que vocês quiserem saber tem detalhes aqui. E aí chegamos nas oportunidades EAD. Temos aqui, em específico, para o campus Rio Pomba, temos técnico em alimentos, técnico em meio ambiente, técnico em zootecnia. Eles já falam aqui que os cursos EAD possuem uma carga horária presencial de 20% com encontros presenciais periódicos, porém, não afirmam aqui ser obrigatório, tá? Então, falando com a experiência de alguns alunos que já conseguiram aqui pelo canal, que já voltaram para comentar de pessoas que conseguiam não fazer essas atividades, de repente não terminavam com uma média tão boa, porque eram algumas atividades que davam nóp, mas a pessoa passava tranquilamente lá com oito, feliz da vida, fazendo as atividades à distância só. Então, é uma possibilidade, recomendo que vocês mandem e-mail para eles para perguntar se seria viável ou não. E, de qualquer forma, eles avisam aqui que tem a duração de um ano e meio, tá? Cada um desses cursos técnicos aqui. Então, tem oportunidade para quem tem a vontade de fazer à distância também, hein, galera? Chance maneira aqui também. E, além disso, uma das meninas que também fez uma situação assim no canal e já comentou, falou que algumas atividades ela fazia no modelo de segunda chamada, que era sempre à distância. Então, faltava, tinha presencial, fazia a segunda chamada à distância. Não é garantia, só estou avisando que existe essa chance, tá? Então, mantenham em mente aí que pode ser que seja cobrado, mas avisando aqui, não falem em nenhum momento que seja obrigatório. Então, vamos continuar aqui. Tem mais técnico em infraestrutura escolar, técnico em logística, em manutenção de sistemas metroferroviários. Esse aqui, ó, outro é AD, tá, galera? Técnico em guia de turismo no Campos Santos. Temos mais outras oportunidades aqui, em administração, informática, enfermagem, segurança do trabalho, saúde do idoso. E, por fim, aqui, pra fechar a parte de cursos à distância, temos técnico em administração, em desenvolvimento de sistemas aqui no Campos UBA, tá, galera? Então, tem bastante curso aí no modelo à distância com inscrições abertas. Realmente é uma oportunidade muito legal, tá? Porque não é pago, é completamente gratuito, não paga nada nem pra se inscrever, nem pra cursar. Como eles já falaram aqui, ó, não vai ser cobrada taxa de inscrição. Você tem até o dia 31 de outubro pra poder conseguir se inscrever, então tem um tempinho ainda pra você. A inscrição é utilizando aí a plataforma gov.br, tá? O login único aí do Guilherme Federal é bem tranquilo de fazer. E a seleção também, como eu tinha falado pra vocês, vai ser por sorteio, tá? Então, todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga. O sorteio vai ser aí transmitido pelo canal do Instituto Federal no YouTube. Vocês vão conseguir acompanhar, vai acontecer no dia 15 de dezembro. Depois vai sair aí a listinha, tá? Bem legal, muito bacana mesmo. Realmente uma possibilidade muito legal de conseguir uma chance aí, uma vaga pra fazer um curso técnico. Ainda mais com oportunidades à distância e completamente gratuitos. Ah, gente, e além disso, muito importante também, prestem atenção se vocês forem sorteados e ficarem na lista de espera, porque realmente sempre tem gente que desiste. E eles fazem remanejamento, fazem outras chamadas aqui. Então pode ser que você não passe de primeira, não seja sorteado na primeira lista. Mas fique na lista de espera e ainda assim consigo uma vaga. Isso acontece muito, muito, muito. Então fiquem ligadinhos que é uma chance muito legal pra vocês. E aí, meus amigos, pra se inscrever, é bem tranquilo. Deixa eu voltar aqui na página principal. Na página principal, você vai clicar aqui em inscrições. E aí você vai entrar com gov.br, tá, galera? Vai entrar aqui com a sua conta única aqui do governo. E aí você consegue fazer a sua inscrição nas modalidades pra todos esses cursos que tem aí disponíveis, sem problema nenhum, ainda mais que você não tem que pagar nada. Então preste atenção qual é o campus que você tem interesse. Preste atenção aqui no edital, naquela tabelinha que mostra quais são as distâncias ou não. E se inscreve. E é isso. É aguardar o sorteio e torcer muito pra conseguir. Tô torcendo muito pra vocês. E contem aqui nos comentários qual que mais interessou. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de fazer um curso técnico em uma instituição de muita qualidade, federal, completamente gratuito, ainda com a possibilidade de cursar à distância, já deixa o joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Estamos aí rumo aos 200 mil inscritos, meus amigos. Quase, tá quase lá. Cada compartilhamento, cada comentário, cada curtida faz muita diferença. Vocês não têm noção de como ajuda o canal a crescer. Então vamos aí na nossa jornada de cursos técnicos no mês de outubro. Já aproveita pra ativar o sininho. Se você conhece alguém que tá em busca de cursos técnicos também, não conhece o canal, já manda esse canal pra pessoa, manda esse vídeo pra pessoa. Certeza que você vai ajudar ela. E além disso, você ajuda o canal também. Então se vocês tiverem também alguma sugestão de cursos que vocês queiram, em algum estado que vocês queiram, à distância, presencial, me conta nos comentários. Ajuda muito, muito, muito a guiar que tipo de conteúdo eu trago, que tipo de curso eu priorizo na hora de fazer os vídeos, tá? Então, ah, por exemplo, eu quero curso técnico pra São Paulo. Comenta aqui embaixo, curso técnico pra São Paulo. De repente, quem sabe, né? Um desses oito vídeos aí que estão por vir, podem ser exatamente o que você tá precisando. E eu posso trazer justamente isso também nos próximos meses. Então fica ligadinho e comenta aqui. Eu sempre dou coraçãozinho em quem comenta assim sugestão, que realmente me ajuda muito, tá? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Não, na verdade, eu espero vocês hoje ainda, que hoje vai ter dois vídeos isso. Espero vocês mais tarde. Mas amanhã também já tem. Vamos aí numa meta de ter vídeo todos os dias até o fim do mês, tá bom? Conto aí com vocês nessa, pra ficarem ligadinhos, darem as curtidas, ajudarem o canal a crescer e chegar nos 200 mil logo. Vamos ter uma surpresa especial de 200 mil inscritos. E até mais, amigos!